Mas eu vim aqui trazer pra vocês alguns vídeos que mostram ele na vida real MEU DEUS Pelo visto eles estão justamente onde o cabeça de sirene gosta de ficar Eu tô um pouco assustado Sinceramente eu tô um pouco assustado Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que é assim, um pouco peculiar É um assunto que eu vi que tá tomando internet Eu tô um pouco assustado Sinceramente eu tô um pouco assustado Claro que como vocês viram no título e na thumb aí Eu estou falando do cabeça de sirene E basicamente a primeira vez que eu vi, né, essa aberração aparecendo Eu achei que era brincadeira, entendeu? Eu achei que não passava de uma brincadeira Eu achei que era um tipo de montagem e tudo mais Só que foi passando o tempo E eu comecei a ver alguns vídeos, assim, um pouco mais sérios em relação a isso Eu confesso que eu fiquei bastante assustado Porque basicamente com o passar do tempo Aquilo tava ficando cada vez mais real Eu ainda tô assustado Mas eu vim aqui trazer pra vocês alguns vídeos que mostram ele na vida real Simplesmente os vídeos que vão aparecer aqui agora Mostram o cabeça de sirene na vida real Eu ainda não assisti os vídeos Quem preparou esses vídeos foi a minha produção Então assim, é a primeira vez que eu vou assistir Eu já vi outros, mas esses aqui eu nunca vi Tem vários, sério Na internet tem vários vídeos deles na vida real Tem vários também que eu percebi que são de mentira, entendeu? Mas sempre tem isso, né? O pessoal aproveita de uma situação pra fazer algumas mentiras e jogar na internet também Eu vou assistir aqui junto com vocês Mas antes, por favor, deixa o like aqui embaixo Se você quiser que eu traga outros vídeos como esse aqui no canal Deixa bastante like Assim que eu vejo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal Fechou? Se inscreve no canal também, galera A gente conseguiu bater um milhão de inscritos Eu agradeço muito pra vocês E agora a meta é 2 milhões, tá bom? Então se inscreve no canal se você não for inscrito Eu posto vídeo todos os dias aqui no canal Fechou? Sem falta, sem exceção nenhuma Então todo dia pode entrar aqui no canal que tem vídeo novo E se você não quiser ficar tendo que entrar no canal Só se inscrever no canal Ativa aí o sininho e tudo mais Que todos os dias vai chegar uma notificação no seu celular Falando que eu postei vídeo novo Com o título e tudo mais Só vantagem Fechou? Só vantagem Se inscreve no canal aí que eu tô esperando Fechou? Então vamos começar esse vídeo Eu confesso que assim Eu tô sozinho no meu quarto Eu não queria estar assistindo isso não Mas é legal É legal pra gente ver ele na vida real Vamos lá então Esse primeiro aí é um homem que ele tava na floresta Ele já parece assim Ser mais velho e tudo mais Não é um jovem Então por que ele ia gravar alguma coisa se não fosse de verdade? E aí simplesmente ele tá andando Ele avista Cadê? Eu não tô vendo nada Eu só tô vendo mato Não tem bicho nenhum Será que tá no meio dos gal... Meu Deus Meu Deus Caraca galera Tá Esse aí Ele também tá na floresta Pelo visto que eu vi assim Meu Deus o Siren Head Galera o Siren Head olha ali Lá na frente Olha ele deu zoom E dá pra ver certinho O Cabeça de Sirene Meu Deus Olha isso Olha isso galera Ele se escondeu e o Siren Head Meu Deus o Cabeça de Sirene Ele ficou muito perto do Cabeça de Sirene A gravação começou até a falhar quando ele chegou perto Olha isso Ele saiu correndo Começou a chegar perto E a gravação começou a falhar Olha isso galera Que bizarro Pelo visto o Cabeça de Sirene gosta muito de ficar perto da natureza né Não Sirene... Olha isso galera A mão dele ó Ó ó Presta atenção Presta atenção Olha só Meu Deus Tá Esse aí é um grupo de amigos né Nossa isso aqui tá me parecendo atividade paranormal Entendeu? Tá parecendo aquele filme de terror que um grupo de amigos começa a fazer uma gravação E tal E acontece alguma coisa Olha ali Estão com flashzinho do celular Tal Meu Deus do céu O que será que vai acontecer hein Pelo visto eles estão justamente onde o Cabeça de Sirene gosta de ficar Eu acho que na verdade eles devem estar até procurando o Cabeça de Sirene Não é possível Porque assim O que eles iam fazer nessa floresta com lanterna? Procurando alguma coisa eles estão Então assim Por enquanto não tem nada Deve estar no outono Porque as folhas estão todas caídas Eu tentando dar uma de cientista né Nossa Essa câmera pega bem de noite né Coloca lanterna em tudo aí gente A gente não tá vendo nada Eu não entendi Eles viram alguma coisa será? Eles estavam procurando alguma coisa? Meu Deus Meu Deus galera Olha isso Será que ele tava imóvel? Sei lá Parece que ele tava tipo Mometizado Não sei se é assim que fala Momificado Desculpa pelo erro de português Caraca Olha isso galera Meu Deus Tá E aí Meu Deus Olha ali galera Andando ali atrás da neblina Olha só Olha aquilo Olha ali Deu Deu pra ver ele Eu vou voltar Deu pra ver ele perfeitamente Aqui Olha isso Olha isso galera O pescoço O corpo E a cabeça de sirene A cabeça de sirene Será que no Brasil a gente também vê a cabeça de sirene? Será que existem várias? Não é só uma? Porque pelo visto várias pessoas viram a cabeça de sirene Tá Esse aí pelo visto tá praticando corrida de camelo Primeiro que eu nem sabia que existia corrida de camelo Entendeu? Ele subiu no cabelo ali Fingiu que era um cavalo E tá correndo com o camelo Tipo assim Eu achei que o camelo só andava devagar Mas não Olha isso O camelo corre O cara fica lá atrásinho Pulando Nossa Deve ser extremamente desconfortável E o camelo Pescoção lá na frente O cara esticando os braços pra tentar Meu Deus Olha o cabeça de sirene aqui galera Bem no canto Meu Deus Meu filho se eu fosse o senhor correr daí Agora eu não ficava em mais não Galera é o seguinte Eu confesso que eu tô um pouco assustado com essa situação toda A produção separou alguns vídeos aqui pra mim Que assim São extremamente realistas Eu realmente Não sei Se realmente tem esse cabeça de sirene Se isso foi criação de alguém De verdade Ou se isso foi criação de alguém na internet Eu não sei Eu simplesmente não sei Eu sei que tem vários vídeos desse cabeça de sirene Eu não sei se fosse falso Ia tomar essa proporção toda que tá tomando Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre o cabeça de sirene Vou tentar reunir mais dados com minha produção Deixa o like aí Que eu vou tentar descobrir E no próximo vídeo eu vou tentar trazer a verdade sobre o cabeça de sirene pra vocês Fechou? Então deixa bastante like nesse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Fechou? Pra você não perder nada do que eu posto aqui no meu canal Fechou? Vou dar uma pesquisada ali sobre isso direitinho Falou galera É nóis Beijo Tchau 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 Tchau